Oi gente, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidinho. Eu fui no shopping e comprei um presente, um presente de aniversário. Queria mostrar para vocês o que eu comprei de presente de aniversário. Alguém aqui em casa está fazendo aniversário e olha, a florzinha caiu. Eu queria mostrar para vocês o que a gente conseguiu. A gente foi lá na loja da Chanel e aqui eu tenho algumas coisas. Eles me deram e colocaram um monte de fragrâncias novas que eles têm chegando aqui. Olha que maravilha. Eu fui lá para comprar um presente de aniversário, que eu gosto muito das coisas da Chanel. E eles me colocaram essas amostras de perfumes novos que estão chegando da Chanel. E aqui vocês podem ver e tem a bolsa. E aqui eles têm a fitinha com o nome Chanel e a rosa da Chanel. Aqui, gente, é o perfume que eu comprei para o presente. É o blue da Chanel. E você pode ver aqui o blue da Chanel. É o perfume. E ele é 3.4 o tamanho dele. E aqui nós temos a notinha, que nós temos, olha que linda, eles dão um envelopezinho com a, tem a rosa. Aqui tem o nome da pessoa que é a vendedora, que eu não vou mostrar, o cartão dela. E aqui, gente, tem a notinha da compra com a, o recibo com o nome da Chanel. E aqui eles me deram algumas amostras dos novos perfumes que estão chegando da Chanel. E esse aqui é a fragrância chamada Missia. É uma fragrância nova. Aqui nós temos o Mademoiselle, que é o que eu uso geralmente, diariamente. Mademoiselle. E aqui nós temos o que eles chamam Beige. Porque a Chanel, dentro das lojas dela, é sempre Beige a cor. Então, eles criaram um perfume que eles chamam agora Beige. E aqui nós temos um outro perfume, que é o Gardenia. Eu sempre gosto das fragrâncias Gardenia. E o Chanel tem agora a Chanel Gardenia. Muito, muito lindo, gente. E aqui, olha, é como eu falei pra vocês, isso é pra um presente. E isso aqui, o blue, é uma colônia masculina. E você pode ver aqui como eles empacotam maravilhoso o presente. Olha que lindo. A bolsinha, só eles colocam uma rosa rincada no perfume e outra na bolsinha com a fita da Chanel. Muito elegante, muito maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o seu joinha, clicar no meu canal e se inscrever. E também ativar o sininho. Gente, eu tenho uns vídeos maravilhosos que estão chegando aí pra ensinar vocês como fazer diferentes coisas, só. Então, me dê o seu joinha, compartilhe. Eu tenho 257 vídeos no YouTube. Tem bastante vídeos lá pra vocês verem. Dá o seu joinha, compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada pelo seu suporte. Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.